Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu sou Paulo Gabriel e estou aqui para convidar vocês para dialogarmos sobre o trabalho como princípio educativo e a educação profissional. Este será o tema da nossa próxima live aqui no canal Tudo é Duca e contaremos com a presença dos professores Almerico Biondi, professor da UFRB e Coordenador de Políticas Sociais da Casa Civil do Governo do Estado, a professora Silvia Manfredi, professora livre docente da Unicamp e presidente do Instituto Paulo Freire na Itália e a professora Carmen Moraes, professora titular da Universidade de São Paulo. Historicamente, o ser humano utiliza os bens da natureza e por intermédio do trabalho produz os meios da sua sobrevivência. A cultura é justamente o acúmulo de conhecimento e sentidos gerados por esse trabalho. A educação é o processo por meio do qual essa cultura é transmitida para as novas gerações. A associação entre educação e diferentes estágios de desenvolvimento das forças produtivas nos ajuda a entender as disputas por projetos da sociedade e o impacto disso na educação e no chão da escola. Nossa live será no dia 9 de julho, quinta-feira, 18 horas, no meu canal do YouTube, o Tudo é Duca. Vem com a gente! 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 Tchau.